e fala pessoal então bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal que é nesse vídeo nós vamos aqui falar então sobre gerador de código QR ok sei que quer usar o QR Code nos seus projetos Flutter no seu aplicativo Flutter que vai aprender então aqui como usar uma biblioteca fantástica que eu encontrei quando necessitava de gerar código QR em alguns projetos aqui que eu esteve desenvolvendo vamos começar então ok nós vamos usar aqui a biblioteca QR Flutter ok deixa eu abrir aqui o GitHub dele basicamente esse é o meu fork vamos abrir aqui a página inicial ok ela foi desenvolvida pelo Lukef que tem alguns stars aqui alguns issues mas nada para preocupar ok antes de usar principalmente eu verifiquei essas issues fiz alguns testes ok e na verdade se tiver alguma issue aqui que que te impede de de fazer você pode simplesmente fazer o fork ok enviar alguns pull requests acredito que o autor aí estará muito agradecido por isso e a comunidade também ok então essa biblioteca QR Flutter tem aqui algumas algumas features ok muito muito interessantes ela suporta o código QR da versão até a 40 ok são por aí 177 se não estou em erro ok tem aqui algumas algumas propriedades importantes tem o gapless ok para adicionar um pixel adicionar pixels extra para prevenir ok para prevenir padding de pixels vamos já ver isso aí durante o código ok temos aqui a versão ok para quem não sabe sobre as versões do QR code deixa deixa eu mostrar aqui o link rapidinho ok basicamente as versões são são formados ok são esquemas do QR code aqui por exemplo na versão nós temos temos três pontos ok com 21 módulos na versão dos nós temos nós temos 25 módulos ok e na versão 40 que a versão 40 em diante temos esse tipo aqui de módulo que é muito pouco usado ok pouco usado aqui na geral muito pouco não pouco usado no caso então vamos lá vamos lá começar aqui com a implementação ok vamos começar aqui por adicionar a nossa dependência ok QR Flutter os pontos a versão atual no momento que eu gravo o vídeo é a versão 2.0.0 vamos pegar aqui a dependência uma coisa a dizer sobre essa biblioteca que ela é muito muito boa muito muito fácil de customizar ok podemos alterar várias várias propriedades aí do QR vamos começar então com a implementação vamos importar aqui a uma biblioteca ou pacote ok QR Flutter vou minimizar aqui vamos criar aqui uma nova uma nova classe né para não construir tudo vamos criar aqui vamos criar aqui uma nova classe rápida o famoso scaffold vamos adicionar aqui uma app bar rapidinho também vamos adicionar aqui uma app bar rapidinho também vamos adicionar um título ok código QR vamos aqui outro reload temos 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 a nossa app bar vamos definir agora o nosso bar ok vamos centralizar aqui o nosso conteúdo vamos adicionar uma coluna e dentro da nossa coluna vamos ter um texto ok aqui um código gerado com com o texto aqui uma pequena informação para quem ainda não sabe ok o código QR é gerado por cima ok por cima de um dado ok ok então você vai precisar basicamente de uma informação que é de um texto você vai precisar de um texto ok e com esse texto a biblioteca QR Flutter vai gerar vai gerar aí o QR code apropriado para esse texto ok basicamente quando for lido ele vai vai devolver aquele texto para o dispositivo que fizer a leitura ok então vamos começar aqui com o uso da biblioteca ok ela tem a classe QR Flutter QR image desculpa ok e ela tem nos pede algumas propriedades obrigatórias ok somente uma no caso que é o data aqui nós vamos passar a string que que a que a biblioteca vai usar para poder gerar a imagem ok ok eu tenho aqui a string data que no caso ela vai gerar um QR code com a informação 1 2 3 4 5 6 algo nada assustador né e podemos também definir o size ok eu vou mostrar aqui antes sem definir o size para vocês verem como aquilo vai se comportar vou aqui usar a usar a filtrar outro reload e temos aqui o nosso código QR ok apresentado é muito fácil muito simples de gerar ok vou vou aprimorar um pouco aqui o nosso exemplo font size 24 e o tamanho da nossa da nossa coluna ok tem que ser o mínimo para ela poder centralizar aqui nosso conteúdo aqui também vou definir um size box para deixar aqui um padding zinho entre o nosso texto e o nosso QR code bom então vocês podem ver aqui sem definir a propriedade size ela vai ocupar o espaço ok o espaço que o widget pai vai o espaço que o widget pai permitir que no caso aqui ela ocupou todo todo o tamanho na horizontal então vou aqui definir a propriedade de size ok para 200 e ela vai ajustar aqui ok vamos aqui ali um pouquinho o nosso texto o texto o texto align center e temos temos o nosso texto alinhado ok então defendemos aqui a propriedade de size vocês podem ver a primeira aqui que ela renderizou e se notarem ela tá na versão 1 por padrão ok por default ela vem na versão 1 que é o que nós vimos aqui onde é que tá nós vimos aqui nesse link estamos aqui estamos aqui por padrão ela vai usar aqui a versão 1 que tem 3 pontos e 24 módulos 21 no caso ok se nós atualizar para a versão 2 ela deve gerar algo parecido com isso ok mais pontos no caso então estamos aqui a usar versão 1 então estamos aqui a usar versão 1 temos uma propriedade muito interessante ok que é a propriedade foreground color ok nós aqui podemos definir podemos definir uma cor para pintar aqui todo o nosso QR code vamos tentar aqui o read ok podemos tentar aqui o yellow não ficou lá muito interessante vamos tentar o blue ok então temos aqui a propriedade foreground color essa é a propriedade foreground color para alterar aqui a cor do nosso do nosso QR code e temos também a propriedade background color ok aqui no caso é a cor é a cor de fundo que por padrão ela é transparente mas nós podemos definir aí uma cor ok e então podemos fazer o jogo por exemplo eu defini a cor de fundo preta e a cor do nosso QR branca então teremos algo mais ou menos parecido com isto ok então essa é a propriedade background color para mudar a cor de fundo e o foreground para mudar a cor do QR code eu vou aqui remover para manter o padrão tenho algo aqui para mostrar para vocês por default essa biblioteca ela tem um problema aqui com com o tamanho com a renderização do pixel dos pontos aqui ok eu vou deixar aqui e vocês podem ver aqui que ela tem alguns pontos ok elas tem alguns riscos ok tem alguns espaços entre os pixels que eu já submeti aqui um um pull request na no repositório tem aqui o mais que eu acabei de lançar ok que é para deixar definir o gap gapless definido true por padrão basicamente para resolver esse problema nós vamos é definir a propriedade gapless ok para true e teremos problema resolvido ok ela vai renderizar melhor o nosso QR code ok vocês podem ver aqui podem ver aqui que ela é renderator ok temos um outro problema ok a renderização ok a ordem dos pontos ela vem errada precisamos definir aqui o tipo de reparo do erro ok que é o error correction level aqui basicamente precisamos definir temos os valores a partir da 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 classe QR Error correction level ok vamos aqui importar rapidinho acho que errei aqui o nome QR Error Correct level ok vamos remover isso daqui e aqui temos o nível de correção que a nossa biblioteca QR Flutter ela pode aplicar para a render a melhor renderização do nosso do nosso QR code eu vou definir aqui o key ok o valor key e ela vai atualizar ok vocês podem ver que ela renderator renderizou melhor o que é que temos aqui nessa classe nós temos algumas informações importantes no que é que geralmente você vai precisar usar ok porque por padrão ela vem com geral o QR code distorcido temos aqui o L ok que é para uma renderização um que é para uma correção uma correção baixa temos aqui médio que é uma correção intermédia uma correção média e temos aqui o valor key temos aqui o valor key ok ok que é para uma correção com qualidade e temos aqui o high ok vamos então testar aqui o high eu pessoalmente depois de experimentar todas eu fiquei com a com a com a função com valor key ok que ela gera com qualidade e aqui temos o high que também aprimora e melhor o nosso o nosso o nosso QR code ok a imagem do nosso QR code ok então vou voltar aqui o valor size ok a propriedade size para 200 podemos deixar manter 250 e agora sim temos um QR code melhor ok podemos aqui alterar o texto e ela vai ela vai gerar aqui um novo uma nova imagem para o nosso coding basicamente basicamente nunca será o mesmo caso a informação seja diferente ok temos aqui o nosso QR code essa é a biblioteca QR Flutter ok muito fácil de se usar temos aqui simplesmente umas quatro linhas de código ok para essas duas aqui para resolver alguns erros que ela traz por padrão ok e de resto é tudo funcional tudo muito bom ok eu tenho usado isso em alguns projetos e nunca nunca tive ainda algum erro até aqui espero que vocês gostem do vídeo era isso que eu tenho que tinha para mostrar para vocês neste vídeo e até mais vejo vocês nos próximos vídeos tchau